Ae, show de bola, estamos ao vivo, vamos continuar aqui, a continuação lá do personagem que eu criei, o terceiro personagem, o Titã. Vou continuar aqui o modo história dele, deixa eu abrir o jogo aqui para começar, muito boa tarde pessoal, salve, salve, vamos que vamos. Opa, já chegou aqui o primeiro aí da live, o Gabriel de Oliveira, salve, boa tarde, like na live, valeu. Vamos continuar aí nossa jornada. Tchau. 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 Bom, show o jogo está carregando aí, enquanto isso. Ok, vamos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto